A maior riqueza da Serra Gerais é o calor humano, é o sorriso no rosto, além de belas e belíssimas paisagens. Eu acho que o que marca muito é essa recepção calorosa, se sentir em casa. A gente preza muito por isso, que a pessoa venha e se senta em casa. Eu estou muito grata a umas pessoas que vieram aqui, e o nome de mim se chama Samuel. E eu estou muito feliz porque ele veio aqui e brincou comigo, com a minha irmã. E agora que você está em casa, vai meu avião? E agora que você está em casa, vai meu avião? E agora que você está em casa, vai meu avião? E agora que você está em casa, vai meu avião? Não tem que ir com você, é assim, não tem que ir com você a minha irmã. Tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Fio não queira?